Olha que lindeza! É o que a gente vai fazer agora. Nós vamos desconstruir dois Nine Pets. Eu sou Maria Antônia, esse é o canal Costurando com Cores na Baranda. Essa latição é do Pedrinho olhando para a rua. E, até me perdi, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E vamos começar esse trabalho? Eu estou pensando que nome dá essa técnica. Pelo seguinte, o petwork não é brasileiro. O petwork é asiático, europeu, americano, canadense. E a maior parte da informação que a gente recebe em relação ao petwork é em inglês. Vem principalmente da América do Norte. As americanas, as canadenses, elas são muito focadas em petwork. Tem alguns homens também, mas principalmente as mulheres e a cultura. Tem festival de petwork, tem exposição de petwork. Porque é uma cultura delas. E aí, elas dão uns nomes muito engraçados. Faz sentido. A hora que você analisa, faz sentido. Mas difícil de entrar assim. Eu adoro ver os nomes que elas colocam. Então, assim. Existe a Nine Pet, que é o petwork feito com nove quadrados. Você coloca três filas de três quadrados. São nove quadrados. Então, esse é o Nine Pet. E aí, quando você começa a cortar e remontar, que é o que a gente está fazendo. Porque o Nine Pet mesmo é muito sem graça. Quando você começa a cortar e remontar, elas usam o termo desaparecendo com Nine Pet. Sumindo com ele. E é o que acontece. Porque você faz o Nine Pet. E tem uns que você até sabe que veio dali. Mas tem uns que são mais difíceis de você detectar que já foi o Nine Pet. Então, eu fiquei pensando. A gente podia usar um termo, tipo assim, desconstruindo o Nine Pet. Bom, vamos ao nosso trabalho. Eu já cortei. Quem está comigo acompanhando, sabe que eu estou fazendo uma coleção de limpinhos sujinhos. Que é uma peça incrível. O Natal está chegando. Vale a pena dar uma conferida no link que está aqui na descrição do vídeo. Porque eu tenho a montagem dessa peça que é muito fácil. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo cada um de um jeito. Porque aí, eu aproveito para ensinar para vocês. E também, eu gosto de variar, né? Não vou fazer tudo igual para a minha cliente querida. Por isso, o tamanho já está determinado. São quadrados, para esse maior, são quadrados de 13 por 13. Eu escolhi fazer tudo com rosa. Coloquei um lilás aqui no meio também. Então, eu já cortei os quadrados de 13 por 13. Já passei. Não existe patchwork sem um ferro de passar. Não tente vir para a máquina cortar seus quadrados no tecido amassado. E vir para a máquina fazer e achar que vai dar certo. Porque não vai. E agora, eu vou montar. Eu vou fazer três carreiras com esses quadrados. E vou unir. E dessa vez, eu cortei um com cada estampa. A tonalidade é a mesma. Mas aqui, é um com cada estampa. Vamos ver o que vai acontecer. Vou dar uma dica para vocês super legal. Toda vez que a gente tira... Esse aqui não está muito, não. Mas toda vez que a gente tira a costura da máquina, ela fica assim, né? Toda enrugada, toda franzida. E olha que eu estou usando a agulha 11. E a agulha está nova. Mas mesmo assim, fica. Não é ajuste de ponto. Não tem jeito. E aí, o que você faz para resolver isso? Você pega a sua costura do jeito que ela está. E apoia o ferro quente em cima. Não é para passar, não. É só para apoiar. E você vai ter a sua questão da costura resolvida. Olha. Olha a diferença. Acabou com o franzido. Essa dica foi de ouro, não foi? Porque é triste você ficar fazendo patchwork. E aí, sai aquela costura toda franzidinha, abacalhando o seu trabalho. Destruindo o seu trabalho. Então, se gostou da dica, deixe o seu like. Porque você gostou da dica e eu vou adorar o seu like. Chegou o momento de desconstruir o nosso line-pack. Mais uma diquinha na hora de passar. Quando você for passar, que você for colocar a costura, coloca a tomba sempre para um lado, para não fazer muita embolação. Passa o dedo nas costuras para espechar o tecido, mas sem forçar. Para não perder nenhum tecido na hora que vai costurar. E agora, vamos cortar? Esse, a gente vai cortar aqui, olha. De fora a fora. Fica interessante, porque a gente vai criar triângulos. Olha, você vai vendo. Então, você vai cortar assim. Olha. Assim. E agora, assim. Você pode manter junto para cortar, mas você também pode separar e cortar. Dá no mesmo. O importante é você pegar a esquininha. Ele vai bem na esquininha. Para você parar, vai ficar mais fácil. Ó, eu vou daqui, eu vou daqui e passo bem aqui. Então, vai dar certo. E eu posso usar aqui a minha régua de ângulo. Olha aqui. Eu tô indo daqui da ponta, passando por aqui e aqui tá reto. Olha isso. Esse, esse. Agora, esse. Você pode cortar junto ou fazer o que eu tô fazendo. O importante é cortar certinho. E o certinho é a régua. O traço reto da régua aqui, passando por essa esquina, por essa junção e chegando na outra esquina. Esse é o corte certo. Então, chegamos a esse formato. E agora, a gente vai montar. Bom, eu já virei. O centro fica com a mesma cor. E o que vai dar diferença aqui são esses encontros, essas junções. Só que, como esses quadrados são muito grandes, eu não tô achando muita graça, não. Tô meio boa. E aí, o que que eu vou fazer? Porque isso aqui, você vai fazendo até você achar que ficou legal. Eu vou cortar aqui no meio e vou trocar. Eu poderia cortar aqui também, daqui pra cá, tá? Sempre que você for fazer esse tipo de recorte, você vai da costura, de uma das costuras que estão mais no centro, pra fora. Eu alinho o traço da régua com a costura. Aí, eu alinhei aqui e alinhei aqui. Então, dá certo. Porque tem que encaixar. Tem que encaixar. Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Achei que ia ficar bonito. Achei muito sem graça. E o legal dessa técnica de fazer o nine patch desaparecer é isso. Eu não vou poder ficar cortando muito, por causa do tamanho que já tá bem certinho. É aquele que eu já decidi, né? Eu tô fazendo uma peça e eu cortei pra ela. Me surpreendi não gostando do resultado inicial. E aí, resolvi cortar de novo. Mas não vou poder. Vai ter que dar certo dessa vez aqui. Mas vai, porque já vai dar. Essa forma de fazer, se você usar quadradinhos pequenos, fica bonitinho. Os meus tão grandes, por isso. Essa forma, já deu outra vida, né? Já ficou mais desconstruído. É, ficou bonito. Então, era isso que faltava. Eu ainda podia continuar. Se você quer fazer uma peça que você não sabe o que vai ser, você corta maior. Porque, olha só, eu podia fazer um recorte aqui no meio e sair trocando. Ainda ia ficar mais bonito, mais colorido, mais misturado. Colorido não vai ficar, porque eu tô usando tons de rosa. Mas as estampas iam passear mais, ia ficar bonito. Então, vamos juntar isso aqui? Eu vou começar juntando os triângulos. Triângulos, assim. E eu vou colocar isso aqui do lado da máquina. E não vou nem tirar dessa ordem. Vamos às dicas nessa hora de costura. Primeiro ponto um, né? Une, observa a direção da costura, pra poder colocar uma pra cada lado. Cada lado e não embolar demais. Quando chegar aqui nesse junção, dá retrocesso no lugar. Que aí, você ajuda a arrematar a costura anterior. Outra coisa. Nós estamos fazendo isso ao vivo. Eu tomei essa decisão de continuar cortando. Mas, com isso, você perde tecido. Então, o que você tem que fazer? Se você quer fazer uma coisa desse jeito, não sabe muito o resultado e vai sair fazendo experiência. Você trabalha com um tecido maior. Com os quadrados maiores, porque você vai perder tecido. Nesse caso, eu tô trabalhando com tecido maior. Mas, pode ser que falte. E aí, o que eu vou fazer? Vou colocar uma moldura de um desses cortidos aqui. Que é uma opção também. Conforme o que você tá fazendo, é uma saída. E fica bonito do mesmo jeito. Você vai fazer uma peça grandona, né? Tipo uma colcha. Você vai querer saber qual vai ser o resultado. Então, é bom que você faça a experiência. Faz um bloco até chegar no que ele vai ser, no que você quer que seja. E aí, você reproduz aquilo. Aí, você vai fazer uma peça menor, um caminho de mesa, um do americano. Você pode mudar. Se você não tem esse tipo de problema, problema que eu digo assim. Se você não sofre com isso, você pode simplesmente mudar. Você pode colocar uma moldura. Ah, olha. Agora ficou bonito aqui. A minha peça, ela é de patchwork. Na frente e atrás. Então, como eu cortei um de cada estampa, eu achei que vai ficar muito legal eu fazer um monte de quadrados. Eu fiz os dois nine patch. E cortei todos os restantes dos blocos. E aí, eu vou intercalar os que eram da frente com o de trás. E quando você for fazer isso, você sempre tem que montar, montar no formato. E aí, você vai trocando, pra não se perder. Porque se você trabalhar de uma forma aleatória, vai dar certo, mas você vai se perder. E vai fazendo as trocas. Então, você montando assim, você acha necessário. Por exemplo, aqui tem muito lilás. Então, eu vou tirar daqui, vou colocar aqui. Mas aí, não deu certo, porque é a mesma bolotinha. E aí, você vai... Esse aqui tá igual. Então, você vai descobrindo e vai se organizando. Quer ver uma coisa que eu decidi fazer? Eu decidi pegar dois blocos do outro nine patch, pra misturar aqui. Porque eles estavam mais apagados. E aqui tem mais lilás. Então, achei que vai ficar bacana e você pode fazer isso também. Cria com eles aqui, ó. Esse aqui tá muito apagadinho, tá vendo? Ele tava lá no outro. Então, já trouxe pra cá. No final, vai ficar bem lindo, bem mais colorido do que se eu tivesse feito separado. E assim, vão ficar meus dois nine patch, que eu vou unir e montar aquela peça. Eu vou unir tombando. Você tomba dessa forma e costura sem tirar, sem cortar a linha do meio. Porque depois é só você tombar novamente e você não se perde. Tá pronto os nossos dois blocos de nine patch. Gente, vocês viram que eu mudei de ideia no meio do caminho, né? Que eu ia fazer uma coisa e acabei fazendo outra. As aulas aqui são ao vivo. Mas eu só me preocupo com uma coisa. Ficou claro? Vocês conseguirem entender o que eu fiz? Que eu ia fazer uma coisa e aí virou outra. E o que eu quero saber é se deu tudo certo. Se vocês entenderam. E se não tiver entendido, tiver ficado alguma dúvida, este é o forro. Olha, né? Ele costura comigo de vez em quando. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui no comentário. Primeiro que eu amo o comentário de vocês. E segundo que eu tô aqui pra tirar dúvida. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E aí E aí